Cabo Ronaldo, mais uma ocorrência aqui em Mato Pá, qual foi a natureza dessa ocorrência? Fomos atender uma ocorrência de ameaça, onde o indivíduo estava no bar da Dina, no centro de Mato Pá, ameaçando o outro, chegou até a desferir um tapa no rosto do outro cidadão. A polícia militar agiu de imediato, conseguimos fazer a prisão do indivíduo, o qual será encaminhado para a delegacia para que sejam tomadas medidas cabíveis. E Cabo, também foi apreendida uma faca junto com o cidadão, né? É, vale salientar que o referido indivíduo encontrava-se com a faca na cintura, né? Ao momento em que ele ameaçava as pessoas com aquela faca. Ele responderá, né? Pelos crimes de porte ilegal, de arma branca, no caso, ele estava ameaçando as pessoas, colocando em risco as pessoas que estavam no local. Mas com a ajuda da população e a ação da polícia militar, foi tirado de circulação esse indivíduo, o qual será encaminhado. Vale salientar que o 9-0 está à disposição da população, né Cabo? Sim, vale salientar que a polícia militar está à disposição através do telefone 1-9-0, a polícia civil através do telefone 1-9-7, e qualquer situação pode ligar nesse telefone que estaremos à disposição para atender qualquer eventualidade. Então, vamos lá, vamos lá.